Saudações automotivas senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estou do lado de uma das maiores coqueluches automotivas do Brasil, exatamente o SUV mais vendido do Tupiniquim, Jeep Compass. E se você está mais apertado de grana, olhando o cardápio da direita para a esquerda e não consegue chegar naquela versão Limited que a gente gravou aqui, trouxemos o melhor custo-benefício quando o assunto é Compass, a versão Sport. Que não é a versão esportiva, mas é sim a versão de entrada. E eu trouxe hoje o nosso apresentador suplente, exatamente, o nosso generoso. Por favor, venha para cá, cara. Seja bem-vindo ao canal, mano. Beleza, tudo bem, galera? Fala, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um SUV que, olha, é popular para a galera. É um carro que o brasileiro ama porque a família vai todo mundo feliz e acoplada bem ali no banco traseiro e na frente, né? Exatamente. Cara, o Compass é um negócio louco porque até quando você joga Compass no YouTube, explode de visualização assim de uma forma absurda. Foi o nosso vídeo mais visto durante muito tempo no canal. Que bacana, que bacana. Pra caramba. E eu quis trazer aqui a versão mais barata e ele seria um concorrente do Taos Comfortline. Só que tem uma defasagem de preço que é um vídeo que vocês vão ver aqui no canal em breve, que a gente colocou lado a lado as duas versões e eu e o Vitão entramos num embate porque ele defende o Jeep e eu defendo o Volkswagen. Bacana, é bom ter esse contraponto até pra galera de casa entender o que é melhor pro bolso dela, né? Sim, e que praticamente todo carro tem seu dono, né? São dois produtos muito bons. Mas, mano, bora dar uma volta aqui. Bora, bora. Nós temos o famoso rolê de lambi-lambi que você tá segurando aqui, ó. Vou colocar aqui na mão. Pode ficar com a GoPro. Eu vou roubar aqui na sua mão. Então, bom, temos o Generoso. Já vou deixar aqui embaixo, ó. Se inscreve no canal do Generoso lá, que tem conteúdo variado pra caramba. Tem muita coisa lá. O cara traz uns negócios que você não acha em qualquer lugar, não, tá? É isso aí, galera. É isso aí. Certo? Então, ó, primeira coisa que eu já queria falar, ó. Chave presencial, só que aqui na versão Sport, infelizmente, ela perde aquilo que eu adoro. Não tem a partida remota e também não tem aqui a abertura do porta-malas. Embora não é um problema, tá, Generoso? Se chegar lá perto e apertar o botãozinho, ele vai abrir. Aqui é um mimo a mais, né? A gente gosta de uns mimos. Isso é bacana. E você mesmo tava comentando que aqui ele tem a versão antiga, né? A frente. Sim, sim. Ele é uma versão mais antiga, mas assim, na minha visão ele me agrada também porque ele tem uma cara, assim, invocada, que eu acho legal pro estilo do carro, né? Porque ele é um SUV. Mas ele já tem barra de LED, já tem ali o LEDzinho, já é um carro que já é moderno, né? Todas as versões do Compass tem farol full LED, galera. Isso que é bacana, cara. Pra quem usou já um farol full LED sabe a diferença que faz, cara. Se eu for pegar uma estrada à noite, alguma coisa, faz muita diferença. Essa versão, galera, vem com rodas de 17 polegadas. E eu vou te falar uma coisa, talvez o Generoso vai me entender. Ele é um cara preocupado com conforto. Eu acho bacana da roda 17 porque você tem um pneu com perfil alto que isso deixa o carro mais confortável, cara. 2, 2, 5, 50, 17. Olha só a banda do pneu, a largura que você tem de pneu, né? Isso, pra galera que gosta de andar de SUV, sabe que é super importante porque a gente tá em São Paulo hoje, São Paulo, Rio de Janeiro, ou cidades que tenham muitas elevações, muitos buracos nas vias. Aqui você não vai sentir quase nada de trepidação e principalmente aquelas valetas, né? Que a gente entra nos buracos e acaba batendo. E uma coisa legal, Maurício, que eu dei uma olhada, eu gosto de falar isso pra SUV, ângulo de entrada, cara. Isso aqui é perfeito pra entrada de estacionamento e shopping. Aqui dá em torno de 20, 20,9 graus, alguma coisa assim, bem por aí, mas o ângulo dele é alto. Então quando você entra em qualquer lugar, não raspa, cara. Isso é uma coisa que a Jeep veio melhorando com o tempo, né? Nos primeiros Renegades a gente tinha bastante raspa-raspa na frente. E passando aqui, galera, a lateral do Compass, você tem a mesma imponência que você tem nas outras versões. Eu gosto bastante desse Compass escrito aqui do lado, ele não tem escrito nem na frente nem atrás o nome do carro, isso fica realmente só na lateral. E é muito legal você ver, a Jeep tem um primor de construção. Olha que coisa bonita assim, só que você vê o letrê, né? Ele é bem desenhado, muito bem desenhado. Mas vamos passar pra parte de trás aqui, você segue com esse DLO, né? Que vem aqui fazendo esse formato, une com essa barra. Tem aqui essas lanternas, uma versão prato e vermelho, né? Tem uma versão discreta. E vamos aonde o... Eu falo que é onde o calo aperta pro brazuca, cara. Já ficou bonito acender esse LED aqui, esse desenho bonito. É, você tem aqui a barra bacana aqui, mas eu acho que é onde talvez o Compass sofra um pouco com relação ao Taos. Ao Taos. É porque o porta-mala do Compass é um pouco menor do que o do Taos e talvez isso faça alguma diferença na hora do brazuca comprar, porque a maioria do brasileiro tem um carro só, né, galera? É. Aqui, ó, tem um negocinho legal, ó, que eu primeiro vou mostrar o step lá, ó. Aqui a gente tem um step temporário, galera, mas não é um step temporário tão fino. Realmente, cara. Vários níveis de step temporário, né? Então, esse daqui é um step temporário não tão fino. A gente vai colocar no lettering aqui quanto é, qual o tamanho desse step, mas tem um negócio legal aqui, ó. Você já viu, você consegue trazer aqui pra cima, encaixa lá, ó. Ele tem dois níveis de altura, tá vendo? Entendi, ó. Entendi, você consegue colocar como se fosse uma... Fazer um assoalho plano aqui. Plano, é, realmente, cara. Isso aqui é muito legal. Você bebeu de uma Station Wagon aqui, né? Sim, sim. Então, você pode ter um porta-malas mais prático pra colocar alguma coisa ou um porta-malas maior. Você vai viajar, coloca ele lá pra baixo. Você vai carregar alguma coisa aqui que você precisa entrar. E fora que se você quiser utilizar esse espaço aqui pra mais alguma coisa, colocar uma tábua, alguma coisa aqui por baixo, até pra você evitar aqui, você consegue levar, né? Com segurança. Pô, legal isso aqui. Tem uma tomadinha 12 volts aqui, ó, pra você... Que é muito válido. Colocar um trenzinho pra carregar, fazer alguma coisa. Tem lampadinha dos dois lados. Enfim, cara, a Jeep é primorosa em acabamento, né? Olha, cara, é toda a qualidade, ó. Isso aqui sai, ó, pra você fazer uma limpeza de alguma coisa que caiu aqui, pra você ter acesso ali também. Então, assim, você tem uma qualidade de acabamento muito boa. E é legal mostrar que não tem nada, nada, nada aparecendo, né? Não tem ferro. Eu não sei esses dois aqui da frente que são de encaixe, mas é muito bem desenhado, né? Isso aqui é tudo travadinho, mas é muito bem feito, cara, muito bem feito. O plástico que é utilizado aqui é um plástico de excelente qualidade. Deve ter um isolante acústico absurdo, né? Tem easter eggs, como a Jeep gosta de fazer, ó. Você tem as sete fendas aqui, né? Aqui também. Aqui também tem, ó, esse aqui é um Jeepinho, né? Você tem... E vamos ver se esse aqui, o que que tem... Aqui tem o monstro do Lago Nez, ó. Não sei se tá dando pra ver na câmera aqui, ó. Cara, eu acho isso muito bacana, porque são coisas que quem gosta de games ou gosta de coisas diferentes, vê esses detalhes, você fala, pô, que legal, né? São coisinhas de detalhes que fazem a diferença, né? Cara, é um carinho que o cara teve na criação do carro. Sim, sim. Você fica feliz de comprar um produto que o cara fez com boa vontade. É, muito bacana, cara. Mas vamos pro onde eu colo a perto, a número dois? Entra lá no banco de trás. É, vou entrar aqui nesse aqui, desse lado de cá. Tava ajustado pra você. Você tem um metro e quanto? Eu tenho um metro e setenta e três. Eu não sou tão alto. Eu tenho um metro e oitenta. Vamos lá, galera. Acho que dá pra você ver eu entrando aí, ó. Um, dois, três. Um metro e oitenta entrando. Primeira perna. Vamos ver como o generoso fica aqui dentro. Eu sempre brinco lá no canal com isso, né? Porque eu tenho um metro e oitenta, eu tenho noventa e poucos quilinhos, precisa de emagrecer. Mas eu sempre vejo nos carros. Aqui, pra de começo de tudo, altura de cabeça. Quatro dedos aí. Quatro dedos aí. Folgado, tá? Cinco dedos se fosse apertar. Então, o generoso iria super bem aqui. Pernas. Um palmo fechado. Um palmo aberto, mais ou menos. Acho que dá pra ver aqui. Dá pra ver. Cara, tá tudo bem, né? Vamos falar a real. Tá tudo bem. Tem encosto de cabeça pros três ocupantes. Esse do meio aqui, que ele tem regulagem de altura. Eu já lembrava desse detalhe. Tem nesse cara aqui também. Aqui tem pra você fazer um lanche, se você quiser. Cara, eu adoro isso aqui, sabe? Porque aqui a gente consegue colocar o telefone, cara. Você consegue pôr um telefone em pé aqui, né? Vamos fazer um teste aqui, ó. Aí dá pra deixar aí, ó. Nunca tinha pensado. Dá pra você colocar um telefone aqui. É, a gente vai olhando as coisas e vai... Dá pra colocar um telefone em pé aqui. Cara, eu acho que a Jeep tem outro fator legal. Acabamento interno é primoroso. E você tem, cara, por exemplo, um couro grosso aqui, ó. Ele tem uma cara de que vai durar, entendeu? Não é aquele fino, né? Que a gente sabe. É, parece que não vai durar muita coisa. Você tem aqui um túnel não tão alto. Então, o terceiro ocupante aqui não vai sofrer tanto numa viagem, tá? Pra ter uma ideia, ó. Pra ter uma ideia, não é um túnel tão alto. Tem o, como diria o Vitão aqui, ó. O porta-GB, pra você colocar aqui o seu GB da turma da Mônica. Aí eu te pergunto. Você já usou isso aqui em algum carro seu? Nunca. Eu também nunca usei. Mas é legal. Assim como eu vou te fazer outra pergunta. Eu nunca usei. Eu queria saber se alguém usou. Você já usou esse negocinho aqui, ó? Eu nunca usei isso aqui, cara. Cara, eu já trabalhei de... Social. Social, um tempo da vida. Mas assim, nunca usei. Eu nunca usei também. Mas deve ser uma coisa que tá aí há muito tempo. Sim, sim. Tem uma coisa pra mim que pra mim é... Tem uma coisa pra mim que pra mim é ótima, né? Tem uma coisa que pra mim é essencial, cara, num carro desse patamar. Que é saída de ar aqui atrás, cara. Tem que ter. Eu sou uma pessoa muito encalorada. Tem uma USB normal aqui, ó. Pra você carregar o seu telefone. E forro de porta aqui. Tem um corinho aqui, ó. Onde você encosta o braço, ele sobe. E aqui, um acabamento em plástico duro. Mas a percepção de montagem do carro é muito, mas muito boa, galera. Você tem... Não deve nada a um Compass de versão superior essa daqui. A única coisa que a gente tem aqui como acessório, galera, é o couro, tá? Os bancos de couro desse carro são um acessório. Não estão no preço dele. Então, se você comprar essa versão no preço de entrada, ele vai vir com banco de tecido. Mas, já dá pra ter uma ideia do visual lá da frente. E é pra onde a gente vai agora, certo? Eu vou te entregar a chave aqui, ó. Nosso convidado. Então, vai lá pro banco do motorista. Vamos sim, vamos sim. E eu pro do passageiro. Generoso, entra aí que eu vou te mostrar. Você conhece o famoso Mukifinho? Mukifinho ainda não, né? Senta aí, senta aí. Vamos sentar aqui. Vamos ver de novo entrando aqui. Uma pessoa de 1,80m. Vamos lá. O que que seria o Mukifinho? O Mukifinho tá aqui, ó. Ah, rapaz. Você vem aqui, ó. Olha lá, que belezinha. Que bacana, cara. Você tem o famoso Mukifinho. Todos os jips, todos pelo menos que eu conheço, que não tem banco elétrico, tem esse porta-bugiganga aqui embaixo, que eu particularmente acho legal pra caramba. É muito sensacional. É um lugar pra você colocar alguma coisa pra não ficar aos olhos dos gatunos aí. Ele encaixou aqui, travou. A gente não tem banco elétrico nem pro passageiro, nem pro motorista, mas tem esse banco com uma coisa que eu gosto, sempre falo no canal aqui, ó. Com esse perfurado, que é onde você vai suar suas costas aqui. Isso é muito importante, cara. Todo carro que a gente anda com isso aqui, com esse perfurado, é bacana. Em cidades calorentas, cidades como São Paulo, dependendo do dia, Rio de Janeiro, eu já guiei alguns carros assim, cara. É muito diferente você no perfurado e você num couro liso, né, sem desenho. Uma coisa legal, eu gosto de mostrar muito pra galera, que é isso aqui, né. O ajuste de altura do banco. Ó, a altura do banco. É legal pra pessoa entender de casa como é feito. E aqui é a regulagem da lombar que você tem. Aqui não é a roldana mais, graças a Deus, né. É, você tem aí uma coisa um pouco mais moderna, mas isso é uma coisa legal mesmo. Porque dependendo, se você tiver um banco com pouco a regulagem, você não encontra uma posição de dirigir legal e uma viagem pode ser um pesadelo, cara. Pesadelo. E aqui também, né. Agora eu quero até ver aqui a lacuna, ele tem a regulagem de... De altura e de profundidade. De altura e profundidade, ó. Tava no máximo, voltou e... Pô, cara, muito bacana. Fora que todo o desenho dele aqui, cara, dá pra ver. Uma coisa que eu gosto de falar muito, Maurício, é isso aqui, ó. Ah, um lugar que você tenha... O apoio de cotovelo. Por quê? Aqui, ó. Ele tá macio, não é aquela coisa dura que você bota a coisa e fica machucando ali. Então, é bem desenhado. Todos os vidros elétricos, trava elétrica, retrovisor elétrico na porta, que eu acho muito válido ser na porta, que você consegue... Por isso que é estacionar o carro, você tem uma certa facilidade com isso. É mais na mão, né. Tudo mais na mão. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é muito oriundo de carros americanos, galera, com marcas americanas, é isso aqui, ó. É você ter o abre e fecha também desse lado aqui da porta do passageiro. Pô, você para o carro, foi na farmácia, tem alguém esperando aqui, você aperta aqui e fecha. Bom, na versão Sport, você entra aí e dá o start do menino aí. Na versão Sport, que é a de entrada, a gente não tem painel de TFT, tá? Tá disponível em outras versões, que você tem aquele painel 100% digital. E a central multimídia, ela perde um pouco do tamanho aqui, ela fica menorzinha aqui. As outras versões tem 10 polegadas, se eu não me engano aqui são 8, vai aparecer o número correto no lettering aqui, tá? Só que tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Que pra mim hoje é básico. Perfeito, perfeito. É básico, tá? Tem aqui, ó, pra você desligar o start-stop, tem pra você desligar o controle de tração, coisa que você não deve fazer. Desligar o sensor de estacionamento, que ele pode ser meio intrusivo, tá? Ele passou uma música ali na frente e ele já tá meio desesperado, tá? É. E aqui, informação do airbag, ar-condicionado de duas zonas, que você regula por aqui, ou você também pode entrar no... Isso eu acho muito legal, gente. Duas coisas que eu acho muito interessante no ar, aqui não é uma função digital embaixo, mas ela vai pra multimídia. Por quê? Eu tenho esses toquezinhos, você possivelmente possa ter também, você entrou no carro suado, você vai mexer no ar-condicionado pela tela, você vai mexer aqui nos botões. Então, você tem a funcionalidade de teclas e a área digital. Isso é muito fácil. Eu particularmente não gosto quando ela é só digital, cara. Eu prefiro botão físico pra muita coisa. Eu também, eu também. Uma coisa que eu sinto falta, por exemplo, é volume. Pra mim tem que ser uma rosquinha aqui. Aqui tem, isso é bacana. Aqui tem a rosquinha, né? Eu falei aqui porque normalmente ela tá aqui, mas aqui você tem um volume, tá? Você pode também vir aqui e colocar ele pela parte digital. E eu vou perguntar uma coisa polêmica pra você. Ih, rapaz. Esses botões aqui atrás, ó. O botão de volume é aqui atrás, tá vendo? Nossa, eu nem sabia que tinha isso aqui. E pode ser que tem pessoas que tem um Jeep e não saibam disso. Caraca, vê bem cotoquinho aqui atrás, né? É, o botão do volume é aqui atrás e o botão de mudar de faixa é do outro lado ali. Mudar de faixa? É, faixa da música. Ah, tá, tá. Entendi. A multimídia dele é atrás. Nossa, cara. Cara, eu vou ser bem sincero que eu acho pouco esquisito. É, é algo meio suspeito em falar, porque geralmente, né? Quando eles não tem onde colocar aqui, eles até descem um filetinho aqui, né? Com comando, mas aqui atrás... Andando você me conta o que você achou. É, imagina, você faz uma curva perto aqui e muda a música. É a reclamação do Vitão, cara. Mas vamos falar de um louro que eu acho muito bacana. Mostra aqui pra galera, tem um botãozinho, ó. O dimer do painel é ali, ó, tá vendo? Tá aqui, isso aqui. Cara, é uma coisa que eu mostro na câmera pra galera. Deixa eu mostrar. É uma coisa que eu falo em todos os jips. Isso é maravilhoso, cara. Porque eu viajo muito de noite na estrada. Aí você quer deixar o painel mais escuro. Tanto aqui, o multimídio e tudo mais. Cara, puta, o da Volkswagen você tem que clicar num botão, entrar num menu, procurar pra chegar no brilho. Aí ele tá te incomodando. Você desce o dedo no negócio ali e acabou, cara. É super manual, né? É prático e manual, né? Eu falo que é o manômetro, cara. O manômetro é substituível. Ali você também tem a regulagem dos faróis, né? Que tem o acendimento automático, tá? Bacana, funcionoso. Ali também os faróis de neblina, que é pra você usar na neblina, tá? Pra você ficar andando de dia com o farol de neblina traseiro aceso. Tem muita gente que anda. Manopinha de câmbio estelantes aqui que a gente já tá careca de conhecer, certo? Aqui o modo esporte, pra você deixar ele um pouquinho mais apimentadinho. E aqui o hold, que pra quem pega muito trânsito, galera, é extremamente prático, que é aquele modo que ele parou no trânsito, soltou o pé do freio, ele segura. Deu um totózinho no acelerador, ele anda. Tem aqui o porta-copos que é todo emborrachado, tá vendo? Ele desmonta aqui, ele tem um jeito de você tirar ele pra fazer uma limpeza. E o lugarzinho de você pôr a chave, tá vendo? É, tem um lugar, exato. É o que eu coloquei no porta-copos. O lugar de você pôr a chave aqui, ó. Eu brinco que aqui não é nem porta-copos, né? Eu falo porta-garrafa, né? Porque copo vira, né? Não, não, cabe coisa pra caramba aqui. Aqui você tem, ó, a regulagenzinha do encosto de braço, o baúzinho aqui pra guardar seus muquifos, certo? Enfim, cara, é um acabamento muito primoroso. Aqui tem soft touch. Aqui, diferente de outras versões que tem umas cores mais fortes, ou tem couro, e no Commander você vai encontrar aquela camurça bonita, aqui você tem um plasticão que dá um ar até mais esportivo, eu vou dizer, pro carro. Sim. Mas não tira a percepção de bem montado, que é o Compass. O que eu acho muito bacana, cara, nesse carro, que eu já avalei um também, eu avalei até o mais novo, mas é o design do ar-condicionado. É uma coisa que eu acho muito legal nos carros modernos, que eles conseguiram unir a beleza com a praticidade. Você vê que tem a linha do carro, mas o ar-condicionado tá bem escondidinho a sair daqui. Eu acho isso muito legal, porque ele fica bem escondido, ó. Se você reparar na imagem aí de tudo, ó, você nem percebe que tem uma saída ali. Exatamente. Eu acho isso muito bonito, visualmente. Cara, e ele junta aqui, né? Você tem um arco, um negócio muito bacana. Cara, o interior da Jeep, até, eu não quero fazer conclusão nenhuma ainda, mas eu acho que é um dos motivos, porque a galera entra num carro desse aqui, compra, é isso, porque ele impressiona muito. Você senta aqui, eu lembro o primeiro Compass que a gente pegou, eu fui buscar, acho que foi minha mãe, ela entrou no carro e falou, nossa, mas que carro chique, bacana. Cara, é um negócio que pega muito. Eu imagino, cara, eu imagino, deve ser. Porque impacta, né, a pessoa, né, na proposta que ele é hoje, pra família, pra um... Ele é um SUV urbano também, então ele serve pra... É, apesar dele carregar o DNA da Jeep, ele é um carro muito urbano. Mas, já que é urbano, já que nós somos uma cidade, bora andar, né? Bora, bora, bora. Fechou. Uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer, eu tava olhando aqui, são seis airbags. São seis airbags. Aqui, ó, um, dois, cortina e o de banco. É. Que é outra coisa que você deve levar bastante em consideração, galera, na hora de você comprar um carro. Então, bora andar de Compass aqui em São Paulo. Vambora. Muito bem, senhoras e senhores, a bordo do Compass, agora o que vocês querem ver que é carro andando, né? O carro andando, o carro andando, a pessoa tira o veredito dela em casa, sentadinha no sofá, e a gente aqui, né, aproveita essa nave aqui. Exatamente. Falar um negócio curioso, que quem me ensinou foi o Leap. Eu não sabia que esse mucfinho que eu falei que eu acho legal aqui, embaixo do banco, ele torna esse banco aqui bem alto. Eu nunca tinha reparado. Realmente. Olha como eu tô, eu sou mais baixo que você. Olha como eu tô na mesma altura, é claro que você tá privilegiado por cabelo aí, que me falta. Não, ainda tá quase aí, daqui uns aninhos eu vou estar carequinha, mas vamos lá. O que me falta, mas é uma coisa engraçada, realmente esse banco ele fica com uma posição mais alta, e isso é meio que imutável. Meio que não, é imutável, porque você não tem regulagem de altura aqui nesse banco, realmente você vai ter que se contentar com essa altura. Eu não vejo isso como um grande problema, afinal você comprou um SUV, você quer uma posição de dirigir e de se portar aqui dentro do carro mais sentada. O que é bacana que eu tô vendo aqui nele, dá até pra gente fazer uma rotatória brincando, que é uma direção elétrica, super leve, com o dedo aqui, acho que na câmera 2 aqui do lado esquerdo, a gente consegue ter uma ideia de como é leve, olha isso aqui. Sim. E como a gente tava até comentando, né, que essa é a versão Sport, o pneu dele é banda larga, gente, é impressionante como não bate nada aqui dentro. É, é uma coisa que você vai ver eu reclamando no vídeo do Compass Limited, porque o Compass Limited tem uma roda muito grande. Olha aqui, ó. É, é bem macio. Bem macio. O Compass Limited tem um... A suspensão do Compass é um pouquinho mais dura que a do Renegade, quem já experimentou os dois carros tem essa percepção. Você vê que ele é um pouquinho mais rígido, mas o Limited, por ter uma roda muito grande, você acaba batendo seco. Eu acho lindo o roda grande, mas não é confortável. É, esse é o grande problema. Olha aqui, ó, a gente fazendo desnível de rua, cara, é impressionante. Vamos dar um pezinho com ele, porque ele tem a função exposta. Aperta aí, vamos ver. Eu acho que eu nunca apertei esse botão. Foi, já ativou. Tá, um, dois, três e pé total. É, a gente colou bem. Entrega. Entrega. Deixa a menina... Tem freio, né? Tem freio, tem freio. É importante falar isso, tá, gente? É importante falar isso. Cara, esse motor mudou completamente a dinâmica desse carro. Sim, cara. Quando ele foi para o T270. Vamos voltar por aqui, que ficou legal. E sim, você acaba tendo um carro com uma ótima entrega. Esse carro é muito bom de estrada, cara. Eu tive a oportunidade de pegar a estrada com ele. É, eu imagino que isso, Maurício, por quê? É um carro, vamos lá, são 180 cavalinhos por aí, torque vem em baixa, vem em 1750 rotações. E se você imagina numa ultrapassagem, você só acostar o pezinho aqui, só fazer isso aqui. Ó, ó, já entregou. Você já foi, você já passou. Então ele é muito rápido. Lembrando que o câmbio é de seis velocidades, né? Um câmbio maravilhoso, que é um conversor de torque, o famoso Aisin, que é um câmbio que eu costumo falar no meu canal, que ele atende Volkswagen, Fiat, Peugeot, Citroën, todas essas marcas. É um câmbio muito, muito, muito bom. É um câmbio assim, para quebrar, a pessoa não tem que cuidar, né? É, fazer as manutenções, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, cara, é um motor que entrega, e eu falei, é uma coisa que, talvez uma pessoa que esteja em dúvida, esse carro ele cai numa faixa de preço que é bem interessante, porque como ele é o de entrada, ele está batendo num Renegade top de linha. Então, pode ser que o cara que está pagando isso num Renegade, na casa do seu 175, 177, um S, já pense em tirar alguns equipamentos e vir aqui para um Compass. O que é que você vai ganhar? Além de espaço interno, que o Renegade é mais apertado ali dentro, tanto no banco prazer, principalmente no porta-malas. Muito legal, esporte. Aqui você vai ganhar espaço e você vai ganhar uma dinâmica de estrada. Se você é um cara que viaja bastante, o Compass vai te atender com uma percepção ao volante mais interessante do que o Renegade. Eu acho que o Renegade, ele está bem muito na estrada. E o Compass não perde essa questão que eu falo, que é user-friendly, né? Você tem retrovisor grande, você tem uma área envidraçada do carro grande, ele é um carro fácil de se dirigir. O que dá pra perceber aqui, é uma coisa bem bacana, essa aqui é rua também, né? Pode ir, pode ir lá, tanto faz aqui. O que é legal ver aqui, uma coisa que eu gosto de avaliar bastante, é a área de visão da pessoa. Aqui eu consigo ver a frente do carro, eu consigo entender que você está no comando, as colunas não são tão grossas. Você tira um pouco de ponto cego, né? Tira um pouco de ponto cego. Atrás, eu consigo ver o retrovisor, ainda tem uma janelinha curtinha ali, mas você ainda tem uma noção do espaço do carro, porque é um carro de quase 4,50 metros por aí. Então, é um carro que a gente consegue olhar, você consegue se identificar aqui dentro do carro, né? Porque às vezes você pega um SUV muito grande, você fala, gente, parece que eu não, parece que eu estou num carro muito maior, num ônibus aqui, parece que você está num sedã grande, num sentido assim, né? Você tem uma ideia do que acontece em volta. A cabine do Compass é menos sentada do que a do próprio Enegade, talvez até do que a do próprio Commander, que você tem um carro mais alto. Olha o desnível aqui, olha que legal, ó. Sentimos nada. Uma das coisas que a Jeep vem evoluindo com o tempo são os ângulos de entrada, tá? Os ângulos de ataque, como o Vitão gostaria de falar. De ataque, qual que é, né? Todos esses ângulos vêm ficando mais generosos, sem fazer piada ruim, todos esses ângulos vêm ficando mais generosos ao longo da evolução dos carros, porque de fato você tinha ali na primeira geração do Renegade, um carro que raspava bastante de frente. E acho que talvez ele ganhou aquele apelido de sweet shopping por isso. Sim. Entendeu? Então... Olha que um bom desnível aqui na frente. Essa valeta, ela é especial. Eu não sei como é que chama no Rio de Janeiro, se é valeta. É, pode ser que é valeta, porque lá não tem esses desníveis. Não tem assim? Isso é uma coisa que em São Paulo tem, parece um rio que você está passando, entendeu? Então, cara... Uma rua de buracada. Cara, a percepção da suspensão é... A gente está numa rua bem desnivelada, ó. Não sente quase nada na cabine. Poderia estar andando aí até 30, 40 km por hora, que é o limite da via, numa boa. Então, assim, é um carro com a suspensão muito bem atrapalhada. O que eu te falei? Isso, na minha opinião, ele é mais gostoso de rodar do que as versões que tem rodas maiores. Sim. É uma coisa que eu gostei bastante desse carro. Imagino, imagino. Algumas questões que aqui empobrecem, na versão mais simples, não me incomodam. Inclusive, as assistências aqui que ele perde, eu sou um cara que eu não gosto de assistente de faixa. Eu acho que é uma chata pra caramba. Eu acho que as pessoas... É, ele não tem aqui, né? E também não tem indicação de... Não tem indicação do ponto cego. Isso eu sinto falta. O indicador de ponto cego, eu sinto falta. O Learn Assistance, eu não sinto falta. Ele tem o Climb, né? Que é o assistente de subida, que hoje eu acho básico. Sim, tem que ter. Tem carros, cara, a partir de cem conto pra cima. Tem que ter. Tem que ter, é básico. Tem que ter mesmo. Então, ele tem essa parte. Ele não vai ter uma coisa que você tem lá pra frente, que é o estacionador sozinho, né? Que nas outras versões você vai encontrar, certo? E o Assistifact também. São até os dois botõezinhos que estão faltando aqui, nessa parte Black Piano aqui do painel. Mas eu acho, cara, que ele tem um pacote honesto, entendeu? Isso que eu ia falar. Ele é um carro prático, seguro e honesto. Eu acho que essa é a fundamentação pra essa unidade aqui, pra quem tá querendo o Sport. Cara, motor muito gostoso. Baixo ruído, isso é legal falar. Eu não achei, porque é um ponto 3, né? Pra um carro SUV, a gente fica às vezes meio, caraca, como é que importa? É que a gente, eu não sei quanto você tem, mano. Eu tô quase chegando nos 30, né? Então, eu tô até mais velho, sei mais o que eu, pô. Eu tô até 34. Na minha cabeça, antigamente, carro 1.3 não dava, entendeu? É, é muito louco pensar isso, né? Mas, cara, eu curti o carro, achei bacana. Se eu tivesse condições, eu terei, logicamente. Mas, pra você de casa entender, você que tá querendo um carro maior, pra família, pra curtir, pra passear, é uma boa escolha no mercado nacional de carros novos, né? Lembrando que esse aqui é 2021, 2022, né? É, esse é 2021, 2022, mas ele é igual ao 22,23 que você vai achar na concessionária lá. A versão Sport não tem grandes alterações. Então, a Mercedes ali teve que entrar de lado ali na valeta, coisa que a gente não precisou aqui. Mas, uma subidinha aqui, dá pra gente até testar aqui, gente. Pode, manda o Sport aí de novo. Vou mandar o Sport, vou passar devagarinho, até eu trouxe outra coisa, ó. 1, 2, 3, pé total. Ó, a gente colou no banco pra trás, ó. Cara, mudou completamente. Era a reclamação dos antigos Jeeps. Era a questão de performance. É, porque era o 2,0 ali ainda, né? Era um aspirado que realmente, ela pode ir pra frente aqui, a região é toda quadradinha. Ah, lembrando que aí também tem câmbio manual, tá, gente? Isso. É uma coisa que o Sport não tem, no Longitude já tem, tá? São os Pedal Shifts. Sim. Aqui é somente na manoplinha aqui, tá bom? Travou aqui o Auto Road, nem mostrei, ele travou. É, ele tem, no Auto Road, na verdade, o Start Stop tá ligado. Ah, entendi. Que é uma coisa até interessante falar, o Start Stop desse carro não é tão invasivo. Diferente de outros motores, outros estelantes com esse motor, por exemplo... Se parar aqui agora, ele faz isso? Deixa eu ver aqui se ele vai parar. Sim, se você parar, ele vai desligar o carro. Só pra gente mostrar pra galera. Pode parar o final. Parei. Ó, desligou. Acionou ali no painel. Mas você vê que você não percebeu muito. Você viu que o carro não tremeu muito. Mas ele continua ar-condicionado. Sim. Com o tempo, ele vai ficar mais quentinho o ar, tá? Não, mas... Eu não gosto. Eu ponho o dedo aqui e desligo. Mas isso é uma coisa minha e de muitas pessoas que eu conheço. Agora é o Road, você testa ali, ó. Ligou o Auto Road e a gente testa. Vamos parar aqui de novo. Só pra gente mostrar mesmo, porque... É legal mostrar isso aqui. Tem um Taurus ali. Nossa. Cara, o lasanheiro não pode ver essas coisas, né? O Auto Road é um negócio que ajuda muito no trânsito. Parou? Pode soltar o pé. Aí, você tá no trânsito, você descansa o pé. Aí, pra andar, só encostou no acelerador de levinho, ele já vai... Aí, já vai destravar. Mas, cara, é muito suave tudo. O Road, o próprio Start Stop, é muito bem. Eu já peguei carro muito mais agressivo, né? Que ele dá um trancão, assim, é... O Start Stop, por exemplo, cara, nesse mesmo motor, no Fast Back, é horrível. É horrível, assim, não dá pra usar. Fast Back, no Start Stop, você tá, às vezes, a 9 km por hora, ele desliga o carro. Não, é um negócio maluco. Então, assim, não rola. Aqui, tá bem feito, mas eu sou do partido de que você tem que desligar esse negócio. Mas, vamos lá. Esse modelo sai por R$ 172.890, como eu te falei, o popular R$ 173.000, tem quatro cores, é, pra você escolher. A preta é na faixa, tá? As metálicas, que são a prata e a cinza, que é essa daqui que nós estamos gravando, custam R$ 1.830,00. E a branca, que é perolizada, R$ 2.330,00. Óbvio que é o que eu gostei, tem que ser sempre um negócio mais caro, né? Normal. Mas é o que eu gosto, é o branco, eu acho que tem um pouquinho mais de personalidade aqui do que outras cores. Em outras versões do Compass, você vai ter azul, você vai ter umas cores mais legais. No Sport, realmente, ele é mais restrito. E aqui nós temos um opcional, meu caro generoso, que é o banco de couro, que sai por R$ 2.600,00. Que eu acho que a maioria das pessoas vai acabar colocando, porque hoje, principalmente pra um carro familiar, cara, o couro é prático, né? Você vai limpar, o cachorro subiu, a criança derrubou alguma coisa. Normal. E tudo mais. Então, essa unidade vai sair pra você por R$ 177.320,00, tá? Que ainda é bem descolada da longitude que começa em R$ 184,5,00. Só que você também tem a cor e você também vai ter outros opcionais que você vai querer colocar. Então, assim, as versões chegam a descolar na média entre R$ 7.000,00 e R$ 9.000,00, entre essa e a próxima, que eu acho bastante grana. Sim. Eu acho que aqui, sim, você tem um custo-benefício interessante. E um grande posicionamento desse carro é porque ele está posicionado também quase R$ 10.000,00 abaixo do Taos de entrada. Então, você tem o carro do mesmo segmento, do mesmo patamar, com R$ 10.000,00 de diferença, o que torna o Compass mais competitivo. E, pra fechar, aqui tem uma opcional que eu adoro desse carro, que é caro, mas que é animal. Aproveitar aquela rodinha paralela. Ah, vamos lá de paralelo, Pipita. Por quase R$ 9.000,00, você põe um teto paralelâmico aqui e que é um show de bola o teto. E é legal falar isso porque você tem a opção de colocar um teto. Gente, isso. Você pode não gostar de teto, você pode achar teto fake e dar trabalho, mas você poder ter a escolha de colocar é algo muito bacana que eu acho, que o Maurício também falou, eu não sabia desse detalhe, eu acho muito legal, porque você dá o feedback ao cliente. Se ele quiser, cara, ele vai colocar. Se ele não quiser, por exemplo, o Taos, você não pode conversar um Comfort Line. Eu quase acertei, vocês me corrigem lá nos comentários, você não tem opção de colocar. Então, você vai de Comfort Line sem teto, sim ou sim. E o que você falou sobre a questão da suspensão e dá pra gente reparar aqui, eu dele uma rua de paralelo toda aqui agora, paralelo e asfalto irregular. Uma rua ruim, ruim. E, cara, não sacoleja o carro. O carro não tem a trepidação normal de ser um carro um pouquinho mais alto, mas, gente, olha, de boa. E o banco a gente fica tranquilo. Conforto absurdo. E não passa nada pro volante, isso que é legal também falar. Você não sente aquele carro, né? É, você não sente. O Compass, ele tem uma forma de dirigir, na minha opinião, um pouco mais generalista. É o que eu até falo sobre o Taos e o Compass. Minha briga lá com o Vitão é essa, eles vão assistir no comparativo. Mas a minha briga com o Vitão é essa, porque o Compass, ele é um carro mais generalista. E o Taos, ele tem uma percepção ao volante um pouquinho mais aguçada. Ele te dá um pouco mais de retorno do que tá acontecendo. Isso é uma questão de gosto, tá? Não quer dizer que um é bom, outro é ruim. De jeito nenhum. Isso é uma questão de gosto. Depende de que tipo de carro você quer pra te atender. Certo? Certo demais. O senhor tem mais alguma consideração aí, seu generoso? Brasileiro tem que pensar na hora de comprar, tem que avaliar, entender o que é melhor pra ele. Não é que o vizinho tem, pode ser bom pra você. Isso eu acho legal falar, né? Que as pessoas ainda acabam olhando e imaginando que é uma coisa ou é outra coisa. Então, você que tá querendo comprar um carro desse, dá uma olhada, pesquisa, pede com um amigo que tenha, dá um rolê no carro. E tem uma coisa que eu falo, o principal, com uma zero você tem uma vantagem, né? Vai fazer o test drive. Tá na concessionária, amigo. Vai lá fazer o test drive. Sabe por quê? Porque eu já tive um monte de gente que falou, nossa, meu sonho era um carro X. O cara foi na concessionária, fez o test drive e falou, mas não era o que eu queria. E eu já tive o contrário. Até meu primo, ele nunca tinha pensado num Compass e eu falei, cara, vai dirigir um. Ele dirigiu, amou, comprou. Entendeu? Então, assim, às vezes um que você não tá tendo expectativa, você vai gostar, porque só na hora que você sentar o bumbum no volante, no banco e dirigir, que você vai entender realmente se ele te cativa ou não. É isso aí, galera. Então, comprem carros bons, que eu sempre brinco, quando é carro bom, revisado, que tem histórico de manutenção, né? Exatamente. No caso aqui o zero, você tá sossegadaço, você fica tranquilo. Certo? Bom, bora lá pra fora. Bora lá pra fora, que eu quero dar uns recadinhos. É, vamos lá. Senhor Generoso, muito obrigado, cara, que você veio. Valeu pela collab. Obrigado a vocês aí pelo convite, a oportunidade de andar num esporte que eu nunca tinha andado. Primeira experiência, primeiras impressões, isso é bacana trazer pra galera. Eu já tinha gravado, né, até falei com você, eu gravei uma diesel e tal. Muda bastante o carro, né, cara? Muda de muita coisa, muita coisa. E aqui não tem uma das coisas que a galera mais ama no Compass, galera. Aqui a gente não tem a abertura elétrica do porta-malas, que em várias outras versões você tem, que eu particularmente acho legal. Legal. Mas não acho que é o que vai definir a sua compra do automóvel. Na minha singela opinião, acho que não custa nada você abrir a tampa do porta-malas. Então, eu quero que você deixe nos comentários aí, se por esse preço, na casa de R$ 177 mil, R$ 178 mil, se você compraria um carro desse aqui, se você iria pra um Taos ou não, você quer comprar um carro completamente diferente, você seria mais conservador, iria num sedanzão bacana. Então, conta aqui embaixo pra gente, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal, que isso ajuda a gente a ter mais subterfúgios pra fazer isso que a gente ama fazer e levar informação pra você que tá aí em casa. Certo, Junioroso? É isso aí, cara. E o mais importante, por favor, o canal do nosso convidado tá aqui embaixo, se inscreve no canal, vai lá, assiste os vídeos dele que é bom pra caramba, tem um monte de lasanha legal pra chuchu, que eu sou apaixonado por lasanha, certo? É isso aí, galera. Então, segue aqui a dica do amigo, comente o que você achou do carro, que é legal a gente saber esse feedback. Exatamente. E dá aí aquela força no like, compartilha lá no grupo do WhatsApp, dá aquela força lá naquele grupinho que a galera gosta, então, manda pros amigos lá que tá querendo um carro lá. Exatamente, e se você não gostou do vídeo, você encaminha pra um inimigo também, que o importante é encaminhar. O importante é mandar. E vou colocar aqui embaixo também, ó, segue lá o Generoso no Instagram, que eu sei que tá rolando sempre o que ele tá aprontando lá no Instagram. Muita loucura, só sai lasanha, meu Deus. Impressionante. Galera, fiquem com Deus. Até a próxima. Pelo seu visual... Não, não ficou bom, mas não era isso que eu queria falar. 3, 2, 1... Bora? Tá bom aqui? 3, 2, 1... 3, 2, 1, vão tossir. Saudações automotivas, senhoras e senhores, bem... Bem te me fudeu, né? Mas o fato é que se você tá olhando o cardápio da esquerda pra direita ou da... Da direita pra esquerda, né, Mônio? Acontece. 3, 2, 1... Tchau! 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 Tchau, tchau! Obrigado.